Contratação deve ser confirmada esta sexta-feira Zlatan Ibrahimovic já não é jogador do Manchester United e já terá assinado o contrato com o Elia Galaxy, da MLS. Nos Estados Unidos a chegada do avançado sueco está a gerar bastante furor e a Sports Illustrated já divulgou alguns pormenores do contrato que Ibra terá em mãos. O Galaxy vai dar dois anos de contrato a Zlatan que assina até ao final de 2019. De ordenado terá 1,5 milhões de dólares anuais 1,2 milhões de euros, que é o máximo que o Elia Galaxy pode pagar, de acordo com as regras da MLS. Um valor relativamente baixo tendo em conta os ordenados de 2017. Kaká que deixou entretanto o Orlando, recebia 6,6 milhões de dólares, David Villa ganha 5,6 milhões em Nova Iorque e Giovanni dos Santos, o mais bem pago do Galaxy, ganha perto de 4 milhões de dólares. De referir que, no United, Ibraimovic teria um ordenado, anual, a rondar os 20 milhões de euros anuais, a oficialização da chegada da Ibraimovic deve acontecer esta sexta-feira e em grande estilo. Segundo a Sports Illustrated, o clube comprou uma página no Los Angeles Times na qual apresenta o sueco. A esperança é que Zlatan, que este ano ainda não jogou, possa estrear-se no derby com o novo clube da cidade, o Los Angeles FC, marcado para o último dia de março.